Olá, estamos começando o programa TCM Notícias, você sabe toda semana que na sua TV Assembleia a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. A gente entrevista os conselheiros, os procuradores, os auditores para aproximar cada vez mais o TCM de você e com reportagens também, para que você conheça a fundo qual é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios e de que forma esse trabalho influencia no seu dia a dia, telespectador, que nos acompanha sempre aqui na sua TV Assembleia com quem também a gente agradece a todos os companheiros aqui da Assembleia Legislativa por abrir esse espaço tão importante para falar com a sociedade. Tem muito assunto bom e que representa muito para o cidadão. E nós vamos trazer para você aqui no nosso programa. Acompanhe as nossas manchetes. O Tribunal de Contas dos Municípios promove curso para controladores internos das prefeituras e câmaras municipais. TCM comemora mês das mulheres com palestras e debates. Auditores de controle externo convocados pelo TCM participam de cursos de qualificação. Tudo isso e muito mais no TCM Notícias, que está começando agora. Muito bem, você acompanhou os nossos destaques de hoje do programa TCM Notícias. Nós vamos aprofundar na tecnologia de informação do Tribunal de Contas dos Municípios. O que está sendo feito para que o cidadão tenha uma vida cada vez melhor aí na ponta. Por isso, nós estamos trazendo aqui no nosso programa TCM Notícias dessa semana Paulo Henrique Carneiro Alves, chefe de divisão de projetos de tecnologia de informação do Tribunal de Contas dos Municípios. Paulo Henrique Carneiro Alves, que é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. Obrigado, Lopes. É um prazer estar aqui. E muito importante que a gente traga conhecimento da sociedade, as ações de tecnologia da informação do Tribunal. É, e a gente vai aprofundar nisso porque a gente tem falado como a tecnologia hoje mudou muito. A informação mudou também, quer dizer, a pessoa em qualquer lugar, ela acessa através de um telefone, celular, onde ela vai comprar, o quanto ela vai pagar, onde ela vai, como é que está o trânsito hoje, a temperatura. Quer dizer, uma série de situações hoje na palma da mão do cidadão. E o Tribunal, preocupado em investir em tecnologia de informação, está criando alguns projetos importantes e que nós vamos falar com você, telespectador, porque esses projetos influenciam no dia a dia, na vida das prefeituras e câmaras municipais. Nós vamos começar falando do TCM Passaporte. O que é esse programa, como está sendo desenvolvido no TCM e funciona a partir de quando? Então, Lopes, o TCM Passaporte é o nosso cadastro único de informações de gestores e órgãos que o tribunal tem relação ou fiscaliza. E esse software, o grande recurso dele é utilizar uma base integrada com a Receita Federal, uma base integrada com o Tribunal Regional Eleitoral Goiás e utilizar certificação digital. E ele vai funcionar o seguinte, o tribunal vai pegar os dados todos da Receita Federal das prefeituras e câmaras municipais, dos prefeitos, dos gestores, podemos dizer assim, do TRE também, juntar esses dados e ter um conhecimento geral de como estão os prefeitos, os gestores, é isso? É, nesse primeiro momento, o TCM Passaporte, ele é para conhecer as informações pessoais dos gestores e etc. O que seria mais ou menos? O que seria essa informação? Por exemplo, endereço profissional, tempo do mandato, o seu procurador. Então, é um cadastro único dessas informações. Só que ele tem esse cruzamento com a Receita Federal e com o TRE. Então, o TCM ganha muito com esse agrupamento de informações. Optimizar com essas informações todas em mãos, o TCM pretende fazer o quê? Quer dizer, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente tem que ter informação. Como eu digo, a gente está aqui com o nosso programa TCM Notícias Popularizando cada vez mais, no bom sentido Fazer chegar até o telespectador Essas questões técnicas do tribunal Porque são questões técnicas, mas elas repercutem nos municípios O tribunal, a partir do momento que ele tem nas mãos A vida do prefeito, a vida do vereador A vida do controlador, do auditor A vida dessas pessoas todas O TCM pode ajudar a auxiliar cada vez mais as administrações Esse é o papel principal? Sem dúvida, Lopes Conhecer e ter as informações necessárias para o contato Para orientação, para rapidez na informação Então você precisa trocar essa informação de forma mais rápida E não apenas ficar com um cadastro que não tem Muitas vezes tem um endereço contraditório E também com esse sistema O cadastro, o gestor não vai precisar ir ao órgão mais Para levar suas informações ao TCM Vai gerar economia, tempo, deslocamento Quer dizer, 200, 300 quilômetros Um prefeito, um auditor, um controlador Alguém da administração municipal tem que vir aqui ao TCM em Goiânia Se deslocar É combustível que deixa de ser gasto Tempo do profissional para fazer isso E para realmente informar os seus dados ao TCM O que vai ser necessário? Certificado digital e uma boa conexão com a internet Que isso está bem Essa tecnologia está bem difundida já Já está, é aplicada É aplicada Outros órgãos já utilizam esse mesmo mecanismo Então, o TCM está oferecendo essa celeridade Em termos de cadastro, de informações Esse TCM passaporte, ele entra em funcionamento a partir de quando? Então, Lopes, a partir de maio de 2018 agora Ele começa a ser operado na primeira fase dele Por quê? Ele é o primeiro passo para a gente vir com o processo eletrônico Sem o TCM passaporte O processo eletrônico, ele precisa desse sistema antes Então, a primeira ação que vai ter o contato com o jurisdicionado Será a partir de maio de 2018 A partir de maio de 2018 já vai estar funcionando o TCM passaporte Isso começa em operação Começa em operação esse sistema Como eu gosto sempre de colocar aqui no nosso programa Na sua visão, o que isso vai repercutir para a sociedade Para o povo, para aquela pessoa que está lá Que quer cada vez mais uma gestão de qualidade nos municípios A prefeitura funcionando bem nas diversas áreas Educação, saúde, meio ambiente, transporte Ou seja, de uma forma geral O que esse processo aqui vai permitir ao tribunal ficar mais de olho Nessa ação desses prefeitos e vereadores Ter o contato rápido com o jurisdicionado A primeira coisa Porque tendo as suas informações atualizadas Sabendo quem é o gestor Sabendo quem são os seus representantes E o seu secretariado O contato é diferente Se há, por exemplo, listação Tem uma listação aberta Está andando uma obra O tribunal já por outros mecanismos Ele acompanha isso aí Essa listação, essas obras Mas ele tendo aqui Esse controle maior Esse contato maior Com o jurisdicionado Ele tem como interferir De forma mais clara Sobre o que está acontecendo no município Isso Com base no TCM Passaporte Nós estamos trabalhando No Auditoria Eletrônica Licitações e Contratos E essa plataforma De Auditoria Eletrônica Licitações e Contratos Entra Ela está em testes externos Em 2017 nós tivemos Algumas ações Sobre essa plataforma E a partir de agosto de 2018 A plataforma Auditoria Eletrônica Licitações e Contratos Será operacionalizada também Será implantada No tribunal Ou seja Via TCM Passaporte Isso Usando as informações Do TCM Passaporte E com as informações Que serão enviadas Pelos nossos jurisdicionados De licitações e contratos Nós vamos conhecer O que está acontecendo Nos municípios Muito bem Paulo Nós estamos conversando aqui Telespectador do nosso programa TCM Notícias Com Paulo Henrique Carneiro Alves Chefe de divisão de projetos De tecnologia de informação Do Tribunal de Contas dos Municípios A gente pega esses assuntos Que são técnicos Busca traduzi-los Para levar à sociedade Para que a sociedade conheça Realmente o trabalho Do Tribunal de Contas dos Municípios E o que está sendo feito Para melhorar a fiscalização E a orientação Nos municípios Eu vou chamar a sua atenção agora Paulo Nós vamos colocar uma reportagem E o Tribunal de Contas dos Municípios Promoveu uma palestra E também debate Sobre o Dia Internacional da Mulher E o Mês Internacional da Mulher O Ano Internacional da Mulher Na verdade a mulher Está sempre sendo homenageada Tem que ser sempre homenageada O Tribunal fez isso Acompanhe O Tribunal de Contas dos Municípios Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Promoveu uma palestra Para as servidoras do órgão A socióloga e presidenta Do Conselho Estadual da Juventude Ava Santiago Falou sobre Construindo um novo papel Para a mulher na sociedade Ela destacou A própria experiência E a necessidade de união de todas Para garantir direitos E um mundo melhor Ava Santiago Lembrou que a violência Contra as mulheres É um problema social Nós estamos Com a urgência Essa geração Esse grupo de mulheres Não uma geração Mas multigeracional Aqui você tem mulheres De várias idades Nesse auditório O que é incrível E ao mesmo tempo Que é surpreendente Também é chocante Que mulheres de várias idades Tenham experiências Estão semelhantes Para compartilhar Isso significa que A violência chega mais cedo E que nos acompanha A vida inteira? Talvez Quando nós nos assentamos Para ouvir palestras E para fazermos reflexões Sobre a nossa condição Isso traz A possibilidade De nós nos posicionarmos melhor De nós lutarmos Pelas mulheres Que estão numa situação De desigualdade muito grande E isso é possível A mulher tem que se unir A outras Para fazer esse trabalho Muito bem Você acompanhou A reportagem Nesta homenagem Ao Dia Internacional Das Mulheres Eu gostaria Que colocassem Imagens Por favor De um curso Para os 28 auditores De controle externo Que foram chamados Pelo TCM Em concurso Realizado em 2014 Nas áreas contábil Jurídica e informática Agora os auditores Vão visitar Algumas cidades Para conhecer na prática As administrações No interior O presidente do TCM Conselheiro Joaquim de Castro Disse que o trabalho Do tribunal Tende a melhorar Com os novos profissionais É E ele diz também Que a orientação Tem sido o mecanismo Defendido No TCM Ou seja Esses auditores De controle externo Que foram chamados Em concurso público Pelo Tribunal de Contas Dos municípios Vão agora a campo Para conhecer As prefeituras Câmaras municipais E buscar cada vez mais Orientar As gestões Nas cidades Para que nós Tenhamos cada vez mais Administrações Qualificadas E você sabe Nós estamos entrevistando Aqui no nosso programa TCM Notícias Paulo Henrique Carneiro Alves Chefe de divisão De projetos De tecnologia De informação Do Tribunal de Contas Dos municípios Nós falamos Sobre TCM Passaporte Certificação Digital Processo Eletrônico Eu gostaria De voltar Mais firme Com você Sobre a auditoria Eletrônica Que são Que vem Do processo Do TCM Passaporte Que esses Dados Que o Tribunal Está Implantando Com A Receita Federal Tribunal Regional Eleitoral E auditoria Eletrônica Que também É um mecanismo Que o Tribunal Vai investir Agora em 2018 Com mais Força Que é fundamental Porque são as Licitações E contratos Que são realizados Nos municípios Onde normalmente Se tem problema Licitação Queixa Denúncia De obras De contratos Como é que essa Auditoria Eletrônica Vai ajudar Na melhoria Desse sistema Então Lopes A auditoria Eletrônica É o projeto Que nós estamos Já executando Desde 2017 E Algumas ações Já foram realizadas Até Até hoje Mas eu lembro bem Da oficina Realizada em Julho de 2017 Depois teve o encontro Com os técnicos Em dezembro De 2017 Mas o grande Marco Foi a liberação Para testes externos De uma nova Plataforma De recebimento De dados De informações O que consiste O Tribunal de Contas Ele sempre foi Uma referência Nacional Em acompanhamento Eletrônico de contas Porque Em 2008 2009 O SICOM Nosso SICOM Ele Era de vanguarda E vários tribunais Pediram Acesso E tem Hoje Executando O SICOM Em Diversos estados Então O projeto De auditoria Eletrônica Ele visa Aperfeiçoar O SICOM Só que Não só O aperfeiçoamento Ele está Pavimentando Um novo caminho Para o tribunal Que é o de auditoria Eletrônica Por que? Utilizando Os dados Eletrônicos Serão todos Validados Via certificação Digital Ponto Um outro Ponto Interessante O uso De Softwares Para auxiliar Na auditoria É uma tendência E nós estamos Prevendo Que vamos Utilizar Inteligência Artificial Já num nível Bem maduro Nesse Projeto Então Agora De início Eu posso Falar que Em agosto De 2018 Será implantada A primeira fase Do projeto Que é O recebimento De informações De licitações E contratos E a partir Disso Novas Ações Estão previstas E com o tempo As contas Informações De dados Contábeis Informações Sobre saúde Sobre atos De pessoal Serão incorporados Nesse projeto Então nós Estamos aprofundando O conhecimento Das contas Dos jurisdicionados Para orientar Para trazer Conhecimento Do cidadão O que está acontecendo No município Então aumentando o conhecimento Do tribunal Do tribunal Sobre o seu Direcionado E essa auditoria Só encerrando Essa questão Da auditoria Eletrônica Como você disse A auditoria Eletrônica Já vem sendo Feita Há um tempo No tribunal Mas agora Ela ganha Um corpo Maior Porque ela Terá mais Informação Sem dúvida Do TCM Passaporte Porque vocês Vão estar Com todas As informações Muito melhores Do que tem Agora No TCM Das prefeituras E câmaras Municipais Sem dúvida Não só Informações Do TCM Passaporte Mas são as Informações Que o Judicionado Já envia Só que É um Outro Modelo Então Essas Informações Serão Muito Mais Detalhadas E todas Com validade Jurídica Pela certificação Digital Muito bem Nós vamos Para o intervalo Daqui a pouco Nós estamos De volta Como eu disse Nós vamos Falar de outro Assunto Importante Como o Cidadão Vai poder Participar Do tribunal De contas Dos municípios De forma Direta Principalmente Na educação Em 2018 Daqui a pouco Nós estamos De volta Mais um minuto E o portão Do Enem Fecha Mais um ponto E eu passava Na prova Mais um dia E eu vou ter Dezoito anos Mais um gol E meu time Seria classificado Vai ficar Sem fazer nada Ou vai fazer A diferença Tudo muda Quando a gente Participa Da mudança A democracia É refleta Com a participação De todos E aí Partiu mudar? A fé Prega o amor E a igualdade Então por que Alguns praticam A intolerância E a desigualdade? O respeito Não escolhe fé O Ministério Público De Goiás Acredita no respeito Às religiões Estamos de volta Com o programa TCM Notícias Toda semana Aqui na sua TV Assembleia Trazendo informações Do Tribunal De Contas Dos Municípios Para aproximar Cada vez mais O TCM Da sociedade Nós vamos Mostrar agora Uma reportagem Que a população Vai poder participar Da fiscalização E orientação Nas escolas É um projeto Que está sendo Desenvolvido Pelo TCM E houve Uma reunião Com o secretário De Educação Aqui de Goiânia Acompanhe na reportagem O presidente Do Tribunal De Contas Dos Municípios Joaquim de Castro Recebeu o secretário De Educação E Esportes De Goiânia Marcelo Ferreira Da Costa Durante a audiência Foi discutida Com os representantes Do município A plataforma digital Que está sendo Implantada pelo TCM Para a melhoria Da qualidade do ensino Goiânia deve ser A primeira cidade Em que os alunos Pais, professores Gestores E comunidade em geral Estarão acompanhando O dia a dia Das escolas As informações Serão enviadas Ao tribunal A gente visa Não somente Fiscalizar A gestão Das unidades escolares Mas também Fornecer indicativos Para promover Uma melhoria Da gestão E sempre pensando Nas metas Do PNE O tribunal Elegeu a educação Como uma Das áreas Prioritadas De fiscalização Agora no exercício De 2018 Então é um programa Amplo E as auditorias Que nós vamos Desempenhar Esse ano É só a primeira fase Desse programa O que nós acreditamos É que com esses programas Que nós estamos desenhando A partir dessa reunião Nós tenhamos Uma aplicação Muito mais eficaz E muito mais garantia De melhorias Muito mais garantia De entrega Do que se espera Para a população No que diz respeito A educação Educação de qualidade Tem que ser feita Com acompanhamento Tem que ser feita Com prevenção E tem que ser feita Com uso responsável Dos recursos públicos Muito bem Você acompanhou Você acompanhou Esta reportagem Entrevista com o secretário Também Nós estamos falando Aqui no nosso programa TCM Notícias Dessa semana Com Paulo Henrique Carneiro Alves Chefe de divisão De projetos De tecnologia De informação Do Tribunal De contas Dos municípios Paulo Vocês Também estão Participando Deste projeto De olho Nas escolas Sim Lopes O programa de olho Nas escolas Nós estamos participando Em dois momentos O primeiro Adaptando O aplicativo Recebido Do Tribunal De contas Do município Do Rio de Janeiro Estamos adaptando As necessidades Básicas Aqui Da nossa realidade Então temos Uma equipe Para isso Agora o segundo Momento Que nós vamos Participar Do programa É Com o aplicativo Mapa Escolar O que é Esse aplicativo É um aplicativo Que é fruto De uma iniciativa Particular De quatro servidores Nossos E Essa iniciativa Foi para concorrer Ao prêmio cívico Que o Tribunal De contas Da União Promoveu Em 2016 Eles alcançaram O segundo lugar Com esse aplicativo E Hoje Nós estamos Recebendo O Tribunal De contas Recebe A propriedade Intelectual Desse aplicativo E nós vamos A partir de setembro De 2018 Temos Algumas imagens Que ele já está disponível Já vamos colocando E a gente vai falando E ele A partir de setembro De 2018 Ele será adaptado As necessidades Do programa De Olho Nas Escolas Então Esse projeto É fundamental De Olho Nas Escolas Eu acho Que é um avanço Olha É um avanço Que vai significar Muito Para a sociedade De Goiás Porque ele funciona Como eu já disse Na reportagem Nós estamos falando Aqui Quer dizer Se há algum problema Numa escola O aluno Vai poder Informar Mostrar E linkar Diretamente Com o TCM E dizer Olha Aqui A merenda Não está legal Está com problema Aqui Essa escola Ela está parada Já há um tempo Quer dizer É uma linha É um canal direto Da sociedade Da vida acadêmica Dos municípios Com o Tribunal De Contas Sem dúvida É realmente Uma plataforma Para controle social E isso Permite É ilimitado As possibilidades Muito bom Olha Nós vamos mostrar Uma reportagem Para você Agora Telespectador Do nosso programa TCM Notícias Que é um curso De controladores Internos Dos municípios Promovido pelo TCM Para você ver Como é que é a importância De estar cada vez mais Qualificando os gestores Essa é uma preocupação Do TCM E nós vamos mostrar Agora para você O procurador-geral Do Tribunal de Contas Dos municípios Regis Gonçalves Leite Participou da abertura Do curso da segunda turma De controladores internos Promovido pelo TCM Até novembro Mais de 30 servidores Das prefeituras E câmaras municipais Estarão debatendo Temas importantes Nas administrações Como contratação De pessoal Repasse de recursos Leis e normas Que precisam ser observadas Para uma boa gestão As palestras São ministradas Por secretários Superintendentes E chefes de divisão Do tribunal Ao todo São 144 horas De curso Há um momento Que conseguimos Colocar informações Importantes Na vida Do cotidiano Dos controladores E para os controladores Em especial Porque de fato Conseguiram se aproximar Do tribunal Entender que o tribunal Trabalha em parceria Que punição É consequência Não é alvo Não é foco Do tribunal É apenas uma consequência De situações Que são Vinculadas A operação Do controle Mas não é essa A intenção E nunca foi do tribunal Esse aqui é um passo inicial Muito importante Para os senhores Mas não deixem De estudar De indagar De procurar Informações Aqui com os auditores Do tribunal E essa troca De informações É que vai Levá-los O nível De qualidade Que a gente espera Para efetuar O controle interno Muito bem Você acompanhou A reportagem Desse treinamento Que está sendo feito De controladores internos Dos municípios Que eu também acho Que é fundamental Esse trabalho Porque o controlador Ele está lidando Diretamente com a administração Municipal Ele é servidor Da prefeitura Ele pode dizer Para o prefeito Onde é que o prefeito Tem que fazer O que tem que fazer Se tem muito recurso Numa área Não tem Quais os cuidados Que as prefeituras Têm que ter Para uma boa gestão Os prefeitos Têm que ter Câmaras municipais Também Ou seja Cada vez mais Qualificados Controladores internos Melhor Para a sociedade E nós Falamos aqui No nosso programa TCM Notícias Estamos encerrando O nosso programa Com Paulo Henrique Carneiro Alves Chefe de divisão De projetos De tecnologia De informação Do tribunal De contas Dos municípios De informações Importantes Para você Telespectador Aos poucos A gente vai Passando aqui O que o tribunal Está fazendo E o que isso Influencia No seu dia a dia É recurso Você que paga Os impostos E precisa ter Cada vez mais Uma cidade Bem administrada Essa é a ótica Do tribunal De contas Dos municípios E a gente tem Mostrado aqui Para você Paulo Foi um prazer Ter recebido você Aqui no nosso programa Com certeza Você vai voltar Mais vezes Aqui Para falar Do desenvolvimento De tecnologia De informação Do tribunal E que isso Repercute na sociedade Muito obrigado Eu que agradeço Em nome da Minha brilhante equipe E nós Dizemos que estamos À disposição Para esclarecer Queria também Agradecer Ao presidente Do tribunal Que não mede esforços Com a área De tecnologia Da informação E a você Por esse espaço Aberto Que esclarece Informações técnicas E como isso Impacta na vida Do cidadão No dia a dia Eu posso dizer Aqui já com o tempo Trabalhando no tribunal Mais de um ano Mas junto com Essa administração Do presidente Do conselheiro Joaquim de Castro Que realmente Eu estou vendo Coisas ali Fantásticas Importantes E ele bota Para funcionar mesmo Ele vai Busca Patrocínio Vai atrás Quer mexer Quer qualificar As pessoas Quer fazer na prática Já foi o administrador E sabe Quanto é importante Mudar a vida Das pessoas Investir Para que o cidadão Para que a sociedade Tenha cada vez mais Uma vida qualificada Melhor atendimento Por parte dos gestores públicos Isso é muito importante Estamos terminando Nosso programa Na próxima semana Estaremos trazendo aqui Outros assuntos Para discutir com você E você pode ligar Para o tribunal de contas Dos municípios Da ouvidoria Os canais estão aí Para que você participe também Seja um fiscal Seja um orientador Aí no seu município Entre em contato com o TCM Muito obrigado Um abraço para você Até mais TV Assembleia Informação com credibilidade Transcrição e Legendas por Quintal